Quando nós somos dermato, nós não podemos só focar na pele. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente tem que focar no paciente como um todo. A clínica sempre vai ser soberana a qualquer dermatopatia. A pele é o maior órgão, então eu sempre falo aqui que qualquer especialidade precisa entender um pouco de dermato. Porque a pele, por ser o maior órgão, reflete em tudo. Se o animal tem úlcera de córnea, ele pode estar coçando esse olho e ele pode ser um atópico. Se o animal tem uma endocrinopatia, ele pode ter sido atópico ou ter alguma desordem, uma DAP, qualquer outra coisa concomitante àquela endocrinopatia. E endocrinopatia também às vezes faz foliculite secundária. Se o animal vai fazer uma cirurgia, ele precisa cicatrizar aquela ferida cirúrgica. Ou ele precisa fazer o acompanhamento para o animal se restabelecer. Então, no caso do cirurgião, precisa entender também de tecido cicatricial, se ele abre os pontos, como é que vai fechar aquilo. Às vezes demora para fechar, às vezes tem rejeição de ponto. Não estou falando daquela cirurgia simples de castração que vocês estão acostumados a fazer. Mas às vezes tem rejeição de ponto. Você tem que trocar o fio. Às vezes o animal tem alergia aos paradrapos que você colocou lá em cima da ferida cirúrgica. Aquilo ali inflama, fica um exudato horroroso. Eu cansei de atender pós-operatório horrível. Então você vai passar ali um corticoide para aquela lesão exudativa. Vai piorar numa ferida pós-operatória. Você tem que entender um pouco de pele. Se você está intensivista ali, você vai atender animais também que vão chegar passando mal. Mas são animais que às vezes vão apresentar otite, pó do dermatite. Aí você, na revisão, o tutor vai perguntar para você se você tem como receitar alguma coisa para esse animal. E aí você vai se receitar o quê? Olhando no escuro? Tipo, ah, vou chutar qualquer coisa. Não. Se você tiver uma noção básica de dermato, você pode atender com excelência esse paciente. Independente se você for clínico ou qualquer outra especialidade. Tipo, ah, vou chutar.